Olá turminha, buenos dias! Vamos começar mais uma aula de espanhol? Dando continuidade ao tema que começamos, da unidade 5, né? Vamos aprender aí a expressar gostos e preferências em espanhol. Em espanhol, nós expressamos o que gostamos, o que não gostamos, diferente do português. Vocês sabem que formas verbais e que vocabulário podemos utilizar? Para começar, veremos que o verbo gostar é usado diferente aí. O verbo gostar, ele vem, ele precisa de um pronome auxiliar. Esse pronome auxiliar, ele vai indicar a pessoa que gosta. Nós temos os pronomes obríquos, átomos, que são o me, te, le, nos, os, les. E temos alguns exemplos, né? Te gusta el cine, te gustan las películas de terror. Então, o te gusta no singular, o te gusta no plural. Também é possível que os pronomes apareçam duas vezes repetidos. São os pronomes obríquos tônicos. Então, nós temos a estrutura. Os pronomes a mi, a ti, a vós, a el, a nos outros, a vos outros. Eles são precedidos pela preposição a. Então, fica a mi, a ti, a vós, a el, a ed, a usted, a vos outros. Uma frase usando o mi, a mi, a mi, me gustan las películas de terror. Então, eu tenho aí, a mi, me, os dois, né? Por exemplo, a ti te gustan las películas de terror. Essa repetição pode aparecer quando a intenção é destacar a pessoa gramatical. Então, nós usamos os dois pronomes aí. Mas isso não é obrigatório. Agora, vamos falar um pouco do verbo gustar e do gustam. Ele é conjugado em todas as pessoas gramaticais. Quando ele acompanha nomes no singular, nós temos aqui essa estrutura. Se gusta el cine, quando ele acompanha nomes no plural, nós temos o plural. Se gustan las películas de terror, ele também pode, na estrutura, ele pode vir acompanhado de outros verbos. Então, eu tenho aqui um exemplo, o verbo hablar e o verbo biarrar. Me gusta hablar, me gusta biarrar. Existem também outros verbos semelhantes que seguem a mesma regra do gusta. São o verbo encantar, fascinar, agradar, apetecer, doler, entre outros. Temos também o grado de preferência, né? O grado, para eu representar aí o grau de preferência. Eu tenho o me gusta, me encanta, no me gusta, lo odio. Temos aí também o advérbio, né? O advérbio de quantidade e de intensidade. O que são esses advérbios? Vocês já aprenderam. E advérbios são palavras que usamos para acrescentar uma noção de quantidade a algo. Vocês sabem quais são os mais usados? É igual ao português? Temos aqui um exemplo. Tu, maleta, és muito grande. A sua mala é muito grande. Então, aí, eu estou dizendo, esse muito grande, ele expressa que é extremamente grande. Outro exemplo. Tu, maleta, és demasiado pequena. É demasiadamente pequena, ok? Temos outros advérbios acompanhados de adjetivos. Tem muito, muito ou pouco, pouquíssimo, demasiado, bastante, tanto, tanto, mas, menos, nada, apenas. Um exemplo aqui. Demasiado grande. Então, é um advérbio acompanhado de um adjetivo. Temos também acompanhado de substantivos, né? Um exemplo. Muitas aventuras nos aguardam. Eu tenho muitas aventuras. Outro exemplo. Poucos dias. Temos também um exemplo acompanhado de verbo. No llevas nada. O advérbio muito. O advérbio muito, em espanhol, aparece de duas formas. O muy, mucho. O muy, é usado com adjetivos. Temos aqui dois exemplos. Muy contenta, muy grande. Temos outros. Poderia ser muy pequena, muy fácil, muy feio. O advérbio de quantidade. Mucho, muda, dependendo do gênero e número da palavra que acompanha. Um exemplo. Muitas aventuras. O mucho, também é usado com substantivos. Também usamos o mucho para modificar os verbos. Bebo mucho. Me gusta mucho. Abro mucho. O mucho, acompanhado de adverbos, de comparação. Exemplos. Exemplos. Mucho menos. Mucho melhor. Mucho pior. Turminha. Temos também uma atividade de audição na apostila. Na página 96 da apostila de vocês, nós temos uma atividade de audição. Olá, Sofía. Como te vai? Bem. Que tal venir a jogar o videojuego? Não posso. Tenho que terminar o trabalho de geografia. Ah, bom. Até amanhã, então. Até amanhã. Até amanhã. A ver... Olá, Sofía. Olá, Sofía. Que tal? Queres venir a casa? Uy, não posso. Vou ao cinema com meus pais. Que te divertas. Tchau. Olá, Sofía. Que tal? Olá, Mari. Que faz? Nada. Tengo um nombre. Queres venir a mi casa? Hacemos una torta de chocolate. Mi madre nos ayuda. Espera. Ma, ¿puedes ir a la casa de Sofía? Sí. Ahí voy. Tchau. E aí, turminha. Ouviram o diálogo? Então, agora vocês vão tentar responder as perguntinhas aqui, né, da atividade da página 96. Vocês têm aqui a atividade 1, atividade 2, a 3. Então, tenta responder essas atividades. Se vocês tiverem dúvida, volve o vídeo, tenta escutar novamente a audição. Desejo aí para vocês um bom descanso, um abençoado final de semana e até a nossa próxima aula. Hasta luego!